Olá desenheiros de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou Eric Blake, eu sou quadrinista e ilustrador e está começando aqui mais uma live no seu, no meu, no nosso canal Eric Blake Art. Infelizmente a minha internet não está tão boa, espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que a música não esteja um pouco alta, vou dar uma baixada aqui. Hoje está chovendo, então exatamente por isso a internet não está tão boa, enfim, é por isso que vocês têm que vir para o grupo de apoiadores do canal, o link está na descrição e você ajuda, você ajuda a ajudar o canal. Hoje uma live especial sobre arte final, ok? A gente vai estar falando sobre arte final hoje aqui e você que está chegando aí já curte o vídeo, já compartilha para mais gente vir assistir essa live aqui que vai ser legal, ok? Se você já me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu já postei esse desenho aqui do Rick, uma versão do meu estilo do Rick, baseado no ator lá do Dr. Who, me fugiu o nome agora aqui, enfim, acho ele muito foda e se fosse ter uma adaptação, imaginaria ele como o Rick. Se não me engano é Peter Capaldi, se eu não estou enganado. Enfim, então hoje vou estar dando arte final esse desenho, enfim, e falando um pouquinho sobre arte final e também comentando para vocês como é o processo de arte final, o meu processo de arte final e, enfim, respondendo a eventuais perguntas que apareçam caso vocês deixem aí, ok? E só lembrando mais uma vez que essa live é patrocinada pelos apoiadores do canal, então mais uma vez muito obrigado a todos vocês que fazem parte do nosso grupo de apoiadores, e também venha fazer parte a partir de dois reais por mês, você já ajuda o canal por mês, hein galera? Dois contos por mês, o link está na descrição e você participa dos sorteios e tem acesso a conteúdo exclusivo. Eu postei no grupo lá, essa semana, uma capa que eu fiz para a editora Argo Comics, então é um conteúdo exclusivo, né? Então quem está no grupo já viu a capa, a lápis, eu vou estar postando a versão em arte final também essa semana. E lembrando que vai vir sorteio aí, tá bom? Vai vir sorteio legal para os apoiadores, então se você quer participar do sorteio, a partir de dois reais por mês você já está dentro, além dos conteúdos você ainda participa do sorteio, tá bom? Então chega de vender o peixe aqui, né? Infelizmente eu não sei por que, caralhos, a minha webcam aparece muito boa aqui para mim e na versão do YouTube que vocês estão assistindo parece um pouco desfocada. Espero que isso não atrapalhe a nossa live, não sei se é algum processo de que está carregando, alguma coisa assim. Enfim, mas vamos lá. Galera que está chegando aí, muito obrigado, eu já estou vendo o Daniel The Games, o Ed Santos, valeu Ed, muito obrigado. O Gabriel Rodrigues, valeu Gabriel, Daniel, muito obrigado a todos vocês. Só me confirmem se a imagem e áudio está tudo ok e se a música não está muito alta. E também está chovendo um pouco aqui, um pouco forte, espero que não atrapalhe a nossa live, mas eu preciso aproveitar quando eu estou sozinho para fazer live. Hoje a minha filha não dorme aqui e aí eu aproveitei para fazer essa live, senão está foda, minha vida está foda. Enfim, mas não podemos deixar a produção parar, né? Só me confirmem aí se está tudo certo, ok? Então eu vou aqui para o... Voltar aqui para a live, né? Bom, galera, eu separei aqui algumas... Eu geralmente vou começar a dar final, eu pego as canetas que eu vou usar, vou usar a Unipin, hoje eu vou usar umas Unipins aqui, 0, 0.5, 0.1, 0.4 e a 0.2, ok? É com elas que nós vamos trabalhar aqui. Eu geralmente antes de começar, eu dou uma... Eu gosto de riscar em uma folha separada, para mim está... Enfim, quando a caneta é nova, ela geralmente pinga, deixa uma bolinha que pinga, aí você limpa ela, né? Ou quando a caneta é velha, ela está seca. Então se você passar direto, pode ferir sua folha, né? Então eu vou estar... Enfim, tanto para uma caneta nova quanto para uma caneta velha, É sempre bom você estar dando uma limpadinha antes de começar a final propriamente dita, ok? Então, assim, galera, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando a live, beleza? Eu vou começar aqui logo os traços mais... Os primeiros traços com a Unipin 0.4, ok? Assim, a minha Unipin 0.4, ela já está um pouco velha, então, por ela estar velha, o traço vai ficar um pouco mais fino. Então ela está com um traço aqui de uma 0.3, digamos assim. Por isso que eu estou usando ela. Se ela estivesse nova, eu não usaria a 0.4 aqui, pelo menos não nesse início. Não sei se vocês perceberam, os dois traços, eu vou preencher no meio para dar aquela noção de volume, ok? Espero que a internet ajude. E eu posso terminar a live, né? E terminar o processo de ato final. Lembrando, galera, que nós estamos na corrida aos 5 mil inscritos. Já estamos com 3.700, então, continue divulgando o canal, compartilhando, marcando aquele seu amigo que... Tem umas dicas de desenho ou gosta de desenhar, não gosta de desenho? Marque ele aí, que eu tenho certeza que... Talvez ele possa curtir o conteúdo aqui do canal. A gente está chegando aí a 4 mil inscritos, beleza? Como esse esboço eu fiz numa folha sulfite, é uma folha bem fininha, né? Então eu estou tomando muito cuidado, já que ela não é uma folha que eu geralmente trabalho, como uma 240 gramas ou algo assim. É uma folha mais fina, então... Eu tenho que tomar cuidado, senão qualquer coisa, amassa. Vou pegar aqui a 0,2... Lembrando que você não quer perder nenhum conteúdo, nenhuma arte. Me segue nas redes sociais, o link está na descrição, Instagram, Facebook... Tem muitas artes lá e tenho certeza que pode ter uma que você pode gostar. Ok? Eu confesso que eu me diverti muito fazendo esse sketch, por isso eu estou aqui finalizando ele, né? Vou fazer logo a parte mais fácil. Eu não gosto de desenhar a folha sulfite, porque qualquer coisa amassa, sabe? Tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com a sulfite. Você deve estar se perguntando, por que você fez na sulfite? Você não usou uma folha própria para desenhar, porque são esboços aleatórios, e aí, enfim... Eu sempre faço esses esboços em folha sulfite, esses desenhos soltos. Eu só treino, né? É só treino. Tem que ter muito cuidado que qualquer coisinha amassa. Galera, se tiver alguma pergunta, podem ir deixando aí nos comentários. Lembrando que semana passada eu postei um vídeo, né? No nosso quadro direto da plancheira. Então, quem ainda não conferiu, confere lá. Um pouquinho do processo de marcha da Vampirella. Então, se inscreva no canal e dá o sininho, que aí você não perde as notificações. Obrigado. 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 Seguranças, eu vou preencher aqui outra caneta. Essa aqui... Uma... Uh... Copique Uma Copique Sketch Olha só, a galera já está chegando aqui, valeu Deixa eu ver aqui os comentários Gabriel Rodrigues Sabe, meu velho Surpresa aí, é o Lex Opa, valeu mano, e aí Lex Lembrando que o Lex está preparando aí uma coisa bacana Para você que é Que quer comprar quadrinhos mais baratos Que quer procurar aquela edição que você não tem Então está vindo aí A Micro Comics Posta o link aí nos comentários Gabriel Para a galera Conhecer A gente está divulgando aqui para o pessoal do canal Então o Lex tem muito quadrinho bacana Então você quer às vezes Comprar um quadrinho diferente Vou pegar aquela edição que você não tem na sua coleção E dá uma olhadinha na Micro Comics lá no Facebook Beleza? E o Kazuto Archer Eu acho Eu acho que é assim Boa noite Sou novo aqui Opa, seja bem-vindo Kazuto Se inscreve aí Já compartilha Muito obrigado Seja bem-vindo O Ed Santos Aqui está tranquilo Valeu, mano O Daniel O Daniel da Games A imagem está meio estranha Mas óbvio De música ok Poxa, que pena, cara Eu estou Eu não sei o que eu faço Vou ter que comprar uma webcam nova Então O Daniel da Games É a primeira pergunta Qual gramatura você acha mais adequada Para a arte final? Papéis a partir de 140 gramas Para a Nanquim É ótimo Eu geralmente trabalho com 240 Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um Um exemplo Para mostrar para vocês Geralmente é 240 que eu trabalho É... Enfim O mais recente O mais próximo Na verdade É... Olha só Esse aqui É... Um concepto Que eu fiz para a editora Feature Comics Né? Um personagem deles Aí ó É uma folha de bolsa Boa gramatura É 240 gramas Gosto muito De trabalhar Com esse tipo de gramatura É muito bom para lá E bom para a arte final também Agora Se for usar muita tinta Muita aguada Ela é boa também Mas aí Se for trabalhar com aquarela Alguma coisa assim Você já procura um papel especial Para aquarela Que ele já Já aguenta melhor Né? A umidade Enfim Da água Que você vai trabalhar Junto com aquarela Né? Agora A arte final com a Nanquim Ó 240 200 180 Tá tranquilo Dá de boa Dá para você trabalhar Beleza? No caso Eu estou usando uma Uma folha sulfite De 75 gramas É... Então A folha ofício Né? Que chama Enfim Porque Como eu falei Era só um sketch Mas é assim mesmo Né? A gente nunca sabe É... Eu... Estava só esboçando Uma ideia Não sabia que ia gostar tanto Mas é assim mesmo Vou pegar o meu copito Aqui Olha só os copitos Uma mão na roda E contar E contar Ok Ok A arte final Ela serve para você Dar peso ao traço É diferenciar É... E volume Né? Diferenciar Os diferentes volumes Da figura Que você está trabalhando Então Tem muita gente Que pensa que a arte final É só cobrir Não é galera A arte final Não é só cobrir não Não é só cobrir não Tem que prestar atenção Vamos aqui para a mãozinha Do seu Rick Mãos é algo que eu dou muito valor As mãos elas dizem muito Sobre o desenhista E sobre a figura Que você está desenhando Então Sempre gosto de trabalhar bem As mãos É algo que para mim É muito importante No desenho É muito importante O que foi que eu parei aqui nas perguntas? Cara, teus desenhos são massa. Muito obrigado, Vildvar. Casuto Archer, era que você já trabalhou com o Q de HQs. Cara, eu já trabalhei... Digamos assim, meu maior trabalho, digamos assim, foi... Trabalhei muitos anos na Urban Style Comics, firmar editora de Detroit. Trabalhei muitos anos lá, comecei lá em 2013. Fiquei um bom tempo. E... Saque, mosqueta. Saque. Droga. E... Eu trabalhei muito com o personagem Jihara e Di. Tipo, um... Mundo pós-apocalíptico e tal. Lá foi minha faculdade, assim, sabe? Eu fiz muita coisa lá, foi... onde eu meio que me alfabetizei. Não foi minha faculdade, foi minha alfabetização. Foi quando eu tive contato com os primeiros prazos apertados. Mudanças de roteiro, layout de páginas, essas coisas. Ah, já trabalhei na... Trabalhei com... Trabalhei com... Saiba, esqueci um escrito chato, filha da puta. Nemesis Studios, que é um estúdio da Philadelphia, se eu não estou enganado. Fez uns trabalhos de faroeste lá. Também foi bem divertido. Enfim, cara, já fiz pra muita editora independente. Sites de quadrinhos da Austrália, da França. Muita coisa. E atualmente eu estou trabalhando pra Fitri Comics, que é uma editora do Novo México. E pra Argo Comics, que é uma editora também americana, né? Mas de Nova Iorque. E... Em um, é um grupo de super-heroínas. E no outro, é... É um super-herói lá. Só que aí eu estou aguardando o roteiro. E por enquanto, pra Fitri Comics, Eu estou redesenhando os personagens criados pela editora. No caso, como esse que eu mostrei aí pra vocês ainda há pouco. É um concept pra eles lá. É dos personagens da editora. Além de outros que eu já mostrei aqui no canal, tem live aí também, de arte final. Repararam que eu giro muito a folha, né? Essa me ajuda a ter melhores traços. Tem cara que acha, acha foda-se, você não pode girar muito a folha. Porque isso denota amadorismo e tarará. Vai se foder, rapaz. Tem que desenhar, desenhar bem. Fazer o seu melhor. Se tu vai girar a folha, desenhar de cabeça pra baixo, ou de quatro. Foda-se. O importante é fazer o melhor, cara. Porque uns cabarré que inventam umas desculpas esfarrapadas, né? Uns argumentos, véi, merda. Eu fico assistindo... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Tem cada canal de desenho que fala merda nesse YouTube. A minha vontade é comentar, mas aí eu fico na minha, né? Mas, enfim, tem cada... Às vezes as pessoas colocam uns mitos bestas no desenho. Uma vez eu encontrei um desse da folha. Eu ensino os meus alunos a não girarem a folha, porque isso denota amadorismo. Aí tu vai ver o desenho dos meninos horrível. Bicho, em vez de estar ensinando os caras a desenhar com a folha reta aqui... Ou, em vez de tu estar desenhando, ensinando os caras a aprender um desenho melhor... Tu tá ensinando os caras a não girar folha, mas que porra é essa? Não, porque nós temos que ter postura artística. Vá, tia porra. Ah, vou te contar. É por isso que tem desenho que tá ruim nesse Brasil, ó. Você acaba ligando pra cada besteira, em vez de... Ligando pra evolução do trabalho em si. Tá? Enfim... É... Acho que eu acabei falando demais. Ó, tô com a 02 aqui agora, tá bom? Fazendo algumas rachuras mais... Mais... É... Finas. É mão... É mão de velho, né? Aí dá pra você brincar, colocar bastante rachura. E eu gosto de detalhar a mão, mano. Acho legal. Ai, ai. Tô lembrando do girafolha. Eita, caralho. Vontade de dizer o nome, sabe? Ok, vamos aqui para os... Então... Daniel The Games, era que você conhece o canal do Robert Marzullo. Ele tem uns tutoriais e está me ajudando bastante. Cara, não conheço. Deixa o link aí pra galera conhecer, beleza? Daniel The Games, essa arte vai para o leilão do eBay? Não. Cara, na verdade, eu tava pensando em sortear para os integrantes do nosso grupo de apoiadores, né? Mas como eu já separei a arte do sorteio desse mês, ó... E ela tá, ó... Foda. Tá foda. Eu vou sortear a arte original, né? Mais a versão em print. A versão colorida. Então, você que me acompanha nas redes sociais, fique esperto amanhã. Eu vou postar no Instagram qual vai ser, ok? Então, vai ser a arte original, mas a versão colorida em print. Então, você vai ganhar isso aí tão fácil. Se você não faz parte do grupo, vem para o grupo, cara. A partir de R$2,00 por mês, você já ajuda o canal. E vai ter esse sorteio lá. Enfim, essa arte não vai para o leilão. Estou pensando em sortear os apoiadores. Vamos ver aí. Eu vou postar lá, ver se eles têm interesse. Se não, talvez eu coloque a venda, né? Eu não gosto de perder dinheiro. Não gosto de fazer desenho que vai ficar aqui em casa jogado. Daniel DaGames. Na hora da arte final, você gosta de dar peso à linha no começo ou prefere fazer depois do contorno? Cara, acho que depois do contorno. Geralmente, eu faço depois do contorno. Michael Alves. Quantos desenhos você faz por semana? Semana, geralmente seis. Seis ou cinco. Às vezes, tem desenho que eu levo dois dias para fazer. E aí, sempre tem um dia de folga, né? Geralmente, quando eu não saio com o bebê na segunda... Minha folga é bebê. Não, mentira. Minha folga, eu saio com a minha filha, vou com o cineminha. Então, quando... Olha o mosquito do inferno. Quando não é... No domingo... Porque eu não gosto de domingo. Eu acho domingo chato. Então, geralmente, eu trabalho no domingo. Então, eu saio na segunda, na terça... Mas sempre tem um dia na semana que eu não trabalho. Mas não tem um dia específico. Mas a média dos desenhos é... Cinco a seis, no máximo, por semana. Tem semanas que é menos. Às vezes, quatro. Porque tem desenho que eu levo dois dias, né? Ou páginas mais complicadas. Aí, geralmente, exige mais e acabo tomando mais tempo, né? Tá ficando até bonitinho essa arte, não? É... Daniel The Games, novamente, na hora da... Ah, já fiz isso. Olha pela dica do papel na hora das rachuras. Qual a espessura de caneta que você recomenda. Depende do tamanho da arte e depende de qual rachura é. É... No caso, por exemplo, eu tava usando a 0.4 aqui. Mas na hora de fazer as rachuras, eu troquei pra 0.2. Que ela é um pouco mais fina, né? Então, tem... Você tem que ver aí o detalhe. Por exemplo, aqui no rosto, talvez eu use a 0.1. Porque o rosto é uma área que não pode marcar tanto, né? Então, talvez eu... Posso ser que eu use a 0.2, mas talvez eu possa usar a 0.1, que é um pouco mais fina. Ou a 0.5, né? Então, varia, cara. Varia de onde eu tô fazendo e qual a finalidade, né? Gente, esse mosquito tá me apentando aqui, ó. Mas que desgaste. Eu vou te matar, demônio. É, boa. Caralho. Ah, não posso falar palavrão, porque o YouTube não monetiza o vídeo mais agora. Não pode falar porra nenhuma. Mas, enfim, eu não ganho dinheiro com o YouTube mesmo. Então, eu vou falar palavrão. Foda-se. Viu? Por isso que eu tenho que ajudar o canal. Porque o YouTube nem bota anúncio no meu vídeo. Porque eu falo palavrão. Quando eu não falo palavrão, ele diz que eu desenho uma mulher pelada. Não pode desenhar uma mulher pelada. Aí ele monetiza nada. Não que eu tenha ganhado algum dinheiro, mas... Enfim. Então, ajude o canal aí. Além de você ter conteúdo exclusivo, você ainda participa do seu vídeo. E ouve os palavrão. Porque eu não vou parar de falar... Se tu acha, YouTube, que eu vou parar de falar palavrão, por tua causa, tá enganado. O legal da Copic é que ela tem uma ponta que imita o pincel. E aí você consegue fazer uma variação de traço. Pode ver como... Fiz aqui uma... Ele vai... Afinando. E dependendo do peso que você coloca... Em grossa. Viu? Bacana isso, né? Arte finalizando com Copic. Alô, Copic Brasil? Patrocina nós aí, hein? Tendo uma ráxula cruzada aqui. Ok. Galera, não se esqueça que nós estamos na corrida dos 5 mil inscritos. Então, se você conhece alguém que possa gostar do conteúdo aqui do canal, compartilhe. Ou então, enfim, indique aí para algum amigo. Ou então, só compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda bastante. Não se esquece de dar like. Isso ajuda também. Gabriel Rodrigues, é legal demais o jeito que você usou a Copic preta no terno dele. Valeu, Lex. Valeu, meu irmão. Obrigado. Amaury Reis. Quem quer desenhar quadrinhos tem como começar estudando o quê, como e quantas horas por dia? Cara, primeiro você tem que ler quadrinhos. Leia quadrinhos, goste de quadrinhos. E comece a estudar o básico, cara, do desenho. Não precisa você necessariamente começar... Começa... Como é que eu posso dizer assim? Estudando o básico, você constrói uma história em quadrinhos. Que é o quê? As figuras, os cenários, a narrativa. Então, começa produzindo algumas ilustrações. Depois, algumas ilustrações com uma ideia, né? Que representem uma cena. Que contem alguma coisa, mesmo sendo uma única cena. Como se fosse uma capa, né? Aí, depois, você começa a pegar um pouquinho mais de narrativa. Eu te recomendo os livros do Will Eisner. São muito bons. Não só os livros teóricos, como os quadrinhos do Will Eisner. Que ele produziu. Porque é muito bom, sabe? O Wallace Wood também é muito bom. O Pipoca e Nankin recentemente lançou. Recentemente, não. Já tem uns anos aí. Mas lançou um quadrinho do Hollywood no Brasil. É muito foda. Mas estude acima de tudo, cara. Anatomia e narrativa. É disso que constrói uma história em quadrinhos. Independente de qual estilo você vai seguir. Sabe? Então, um desenho anatômico proporcional, bem feitinho, com uma boa narrativa. É uma história em quadrinhos perfeitos. Você pode ver, por exemplo. Aí você deve estar pensando. Pô, mas como assim? Só vale o desenho perfeito? Não. É um desenho anatômico e tal? Não. Eu sou grande fã do Mike Minholla. E o desenho do Mike Minholla é completamente estilizado. Mas é maravilhoso. O desenho dele é lindo. A proporção, o cenário, a composição. Tudo funciona. Fora a narrativa do Mike Minholla, que é fantástica. Então, estude a figura e estude a narrativa. E você vai ter sucesso nos quadrinhos. Beleza? Amaury. Daniel The Games. Eric, quanto tempo demora uma página ou ilustração? Cara, geralmente de 10 a 12 horas. É essa faixa aí, mano. Essa faixa. E se essa muriçoca me atrapalhar mais uma vez, eu não vou fazer nada. Porque eu não consigo pegar ela. Ô, desgraça. Comprar um repelente, viu? Me dê dinheiro no grupo para comprar o Bygon SBP. Galera, se a minha cabeça estiver aparecendo muito, me avise, tá bom? É que a web canta, eu botei na melhor posição possível, porque a galera reclamou um pouco do ângulo, só que aí aparece um pouquinho na minha cabeça. Lembrando que a série sobre eBay está vindo aí, vai ser legal. Então, você já tem que se inscrever para não perder os próximos vídeos, tá bom? Beleza, vamos terminar o término dele logo? Pente pro rosto, que essa live não pode ficar muito longa, ok? Michael Alves, por quanto tempo você estudou anatomia para conseguir desenhar qualquer pose? Cara, eu estudo anatomia até hoje. Até hoje eu acho que eu não sei desenhar anatomia muito bem. Na verdade, até hoje eu não sei, eu acho que eu não sei desenhar muita coisa muito bem. É por isso que eu falo que aprender a desenhar é um processo eterno aqui no canal. Eu estudo anatomia todos os dias, eu gosto de tirar muita foto. Eu acho que a anatomia é algo que você sempre tem que estudar. Não importa quanto tempo você já tenha de mercado. Eu estou indo aí para sete anos, já trabalhando só com quadrinhos, vivendo só de quadrinhos. Então, é uma das coisas que eu estudo desde quando comecei a trabalhar, antes de começar a trabalhar, e estudo até hoje. E sempre gostei de fotos de referência, de estudar anatomia. Tudo que eu puder pegar para melhorar o meu trabalho, eu faço. Eu recomendo isso para vocês também. Eu tenho que terminar de assistir o It More, cara. Acho que eu estou na primeira temporada ainda, cara. E vocês já assistiram tudo? É porque a minha vida é muito corrida, cara. Eu estou assistindo o documentário da Image Comics. Estou reassistindo porque eu vou... Eu vou estar fazendo um vídeo sobre a Image Comics. E, ó, modéstia à parte, eu acho que vai ser um dos melhores vídeos no Brasil. Eu estou falando sério, hein? Sobre a origem da Image Comics e o poder que ela teve no mercado. E se tudo der certo, teremos um depoimento de um ex-funcionário da Image Comics que trabalhou durante os anos 90. Então, aguardem que vai ser um vídeo bom, hein? Muito bom mesmo. Então, você que está no grupo de apoiadores, esse vídeo vai sair graças a você que está ajudando o canal. Então, e você que não faz parte, tem que fazer parte. Olha a série, galera. Vai ficar muito bom o vídeo. Então, assim, o tempo que eu tenho, eu vejo coisas de quadrinhos. Eu gosto muito de estudar. Eu sou um cara que estuda muito. Não só desenhar melhor, mas como me projetar melhor no mercado, como me divulgar melhor, como fazer network. Eu estudo muito isso também. Eu acho que isso é muito importante. Você não pode ser só artista. Você tem que ser um pouco empresário também, para você cuidar da sua própria carreira. E eu vivo só disso. Eu morro de medo de sofrer um acidente e quebrar minha mão. Então, eu tento encontrar sempre formas de estar crescendo nesse meio, sabe? Então, vamos lá. Galera, aproveitando, uma curiosidade que eu tenho. Comentem aí de qual estado vocês são. Eu quero ter uma ideia do público que acompanha o canal. Comentem aí de qual estado do Brasil você é. Só para mim ter uma breve pesquisa, né? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Eu preciso de ajuda nessas lives. Alguém lendo as perguntas para mim. Aí eu vou desenhando. É mais legal. Beto Limanx. Boa noite, Eric. Você nunca pegou, nunca pensou em agenciar artistas de PNAP para venda no eBay? Valeu. Beto, muita gente me pergunta. Eu faço isso com alguns artistas aqui da minha cidade. Mas, com pessoas de outros estados do Brasil, eu ainda não fiz. Não, eu fiz uma vez com alguns amigos artistas em 2016. Mas, aconteceram alguns contratempos e tal e eu acabei meio me afastando da ideia. Mas, muita gente me pede e eu estou pensando em fazer isso um dia. Mas, no momento, eu só estou trabalhando com o pessoal aqui da minha cidade. Mas, quero muito fazer isso um dia, assim que as coisas melhorarem. Eu também não posso encher a minha loja com muita arte que não vai vender. Então, quando eu tiver um público legal, que esteja consumindo, aí vai valer a pena buscar novos artistas para vender comigo. Mas, eu tenho certeza que a série sobre o eBay vai ajudar muito você que quer vender sua arte. Então, fique esperto, já se inscreve que vai ser bem legal. Eu tenho certeza disso, galera. Vai ajudar muito vocês, assim. É um tipo de ajuda que eu não tive no começo. E, eu tenho certeza que é a minha forma de retribuir aí. Você é inscrito, você é apoiador. Além do conhecimento que a gente compartilha aqui, né? Está sempre trazendo coisa nova para vocês. Galera, espero que vocês estejam gostando aí da arte, das dicas. Eu, enfim... Foi uma live sem avisar, mas... Estou esforçando aqui para passar um conteúdo bacana para vocês, né? É o Maico Alves, da parte pobre do Rio de Janeiro. Ah, eu também sou da parte pobre do Pará. Seja bem-vindo, Maico Alves. A Mauri Reis do Maranhão. Opa, estou pensando em visitar o Maranhão aí, hein? Tem uns amigos desenhistas aí. Estou pensando, e aí? Estou só esperando surgir uma festa legal para valer a viagem, né? O Sankra... Ah, o Sankra é um dos caras que a gente vende aqui no Leilão. E o Sankra, eu vou estar trazendo ele num vídeo em breve aí, para a gente falar um pouco. Sobre o processo de aprendizado, entendeu? Porque o Sankra é um cara que eu sempre estou dando umas dicas. E eu acho legal ele que está estudando certas coisas que eu tento passar aqui no canal. Também está falando um pouquinho disso para vocês. Então, o Sankra daqui já está naquela live do Venom. Então, procurem a live do Venom, ele também está desenhando nessa live. Está aí no canal. Não só ele, como o Jean, Verley. Então, foi uma live bem bacana para os desenhistas daqui de Tucuruí. O Daniel Degames, sou do Pará. Ah, Daniel, que massa! Você é de qual cidade daqui do Pará? Bagueira, São Paulo. O Daniel Degames. É ele que você trabalhou com o Edbenes Estúdio. Eles fazem agenciamento ou é só leilão de arte? O Daniel... Daniel, sim, trabalhei com o Edbenes. Grande artista, assim. Não só ele, mas os profissionais que fazem parte do estúdio. E aprendi muito sobre leilão. Aprendi muito sobre mercado com ele. E eles fazem agenciamento não só para venda de arte, como para quadrinhos também. Tem uma live aí com o Edbenes aqui no canal. Foi uma entrevista muito boa. Então, vale a pena você ouvir o que ele tem a dizer sobre o estúdio. É bem bacana, cara. Bem bacana mesmo. Vale a pena. Vamos iniciar aqui a cabeleira. Enquanto isso, galera. Não se esqueça de dar aquele likezinho para ajudar. E... E compartilhar, né? E se você pode vir para o nosso grupo, venha. Se não pode... Já curte e comenta. Isso ajuda muito, hein? E se você pode vir para o nosso grupo, venha. Aproveitando que a gente estava falando do estúdio do Edbenes, o Sankra, que comentou aí que é daqui, trabalha com o estúdio do Edbenes. E não só ele, como o Jean, também aqui da cidade. Quem sabe a gente faça um vídeo especial falando um pouquinho sobre leilão. que são separados da série que eu já vou fazer sobre leilão, né? Mas falando um pouquinho como é viver só dessa arte aí, né? Porque eles trabalham só com leilão. Então, é interessante ter uma opinião da galera, né? Lembrando que eu estou usando aqui a 04. A arte final, galera, ela é muito perda de medo. Quando eu comecei a fazer arte final, eu morria de medo porque eu não queria borrar. E aí eu acabava borrando, porque você está com medo. Então, não fique com medo quando você começar a dar arte final, beleza? Vai lá, se errar, errou, tenta de novo. Tira esse preciosismo da arte, sabe? O melhor desenho sempre vai ser o próximo. Então, se errar, errou. Beleza? Agora eu vou fazer alguns tracinhos mais finos com o A02. Eu preciso comprar canetas novas. Essas daqui estão querendo dar o pira já. Então, eu vou fazer alguns tracinhos mais finos com o A02. Eu vou fazer uma garota da sártinha final. Infelizmente Eu não sei se é a qualidade da internet Ou é da minha webcam Ficou um pouco desfocada Uma merda Mas vamos ver se melhoraram Os apoios no canal Posso estar comprando uma câmera melhor E assim Lembrando que Precisa bater as metas Quanto mais Apoiadores, melhor Dá mais vontade de produzir conteúdo Porque como vocês viram Não ganha nada aqui no Youtube Então E vocês também Indicam pautas, participam dos sorteios Então venham lá Para o grupo de apoiadores Além de me ajudar, você ainda é ajudado Olha só que coisa boa Está melhor que a ACD Estou brincando Estou brincando É Pronto Terminamos o cabelo aqui do Wake Vamos agora para o rosto Só vemos aqui mais a pergunta de vocês O Bagueira São Paulo Daniel Eric Você trabalhou no AdPenso Estúdio Ah, já respondi essa Felipe, cheguei agora Valeu Felipe Maiko Alves Você gosta bastante de desenhar mulheres Quais são os seus personagens favoritos Cara, adoro desenhar mulheres Adoro desenhar mulheres Coisa boa é mulher Gosto muito da Vampirella Tenho vontade de trabalhar um dia A Red Sonja Gosto muito também da Power Girl A Vampira da X-Men Acho legal Deixa eu ver Eu gosto de desenhar a Mulher Maravilha Mas eu acho as histórias delas chatas Não é muito para mim Mas eu gosto de desenhar ela Gosto muito da Sakura do Naruto Acho legal Dá uma dica legal de Ashura Vocês fazerem uma Ashura bonita Assim Vai Aí na volta Você pega de onde foi Quando a Ashura for Pedir para fazer esse efeito Como no caso do rosto dele aqui agora Vai Aí de onde foi Eu volto Sacou? Você cria um volume no meio da rachura Que dá uma belezinha a mais Sacou? Agora eu estou com a 0.1 Como eu disse, o rosto é uma Uma área mais sensível Ô Luan Santana Sai da minha live Vou pular esse anúncio aqui Pronto É... ok Enfim, 0.1 Rachuras mais fina E a Ashura Ela sempre segue o volume Onde ela se encontra Então Então Ela tem Ela tem O propósito dela é esse Seguir o volume onde ela está Ela fica uma Ashura dura Perdida no meio do desenho Sabe? É... Bagueira Olha o Bagueira Seja bem-vindo Bagueira Sempre está por aqui nas lives É... O que você acha de usar o poser Para fazer poses no desenho Cara, eu não conheço, mano É o que o... Um pose É um programa O Aleph Araújo Nasci no Pará Opa Bem-vindo aí, Aleph A Mauri Reis E se a gente copiar bastante Os desenhos de um artista Que a gente gosta Ajuda a evoluir o desenho Claro Para estudar Você pode copiar o máximo De desenhos desse artista Que você gosta Mas não postar dizendo Que são seus Você copia E depois você tenta Fazer um de cabeça Você copia bastante Para entender Como aquele artista Constrói determinadas coisas Como ele faz Determinadas coisas Mas não postar dizendo Que é assim Eu vejo muito cara Fazendo isso Ele está no processo De aprendizado E... E faz uma boa cópia E aí posta o desenho Querendo... Sabe? Assim, não sei O que ele está querendo Mas ele tem que entender Que você tem que copiar sim Copiar faz parte Do aprendizado do desenho Mas deixa lá Depois você tenta Fazer um de cabeça E você posta Dizendo que é seu Entendeu? Mas sim Copia os artistas Que você gosta Vai te ajudar muito A Mauri Reis Daniel The Games Cara, eu não gostava Da arte do Jack Kirby Por causa das cores Mas depois de ver O trabalho a lápis dele O meu conceito de arte Mudou muito Cara, Jack Kirby é um gênio Ele manda muito Manda muito nele Eu concordo com você Eu gosto muito Do trabalho a lápis dele Gabriel Augusto Demorei, mas cheguei Cadê esse mortal Hulk Do Bennett Que não chega na banca Ansioso Pacas Pois é, né cara Mas deve estar chegando Aí esse ano Acho que daqui Para o fim do ano Começa a chegar E tá maravilhoso Aprimoroso Esse trabalho dele, cara Gente, eu toco a minha cabeça Na frente, desculpa Agora que eu reparei Foi mal Não, não gente, ou coisa pra tentar é mosquê, caralho como eu disse, como o rosto tem traços mais como eu posso dizer, mais leve, você não pode marcar muito, então eu tô fazendo quase toda a parte interna da face com a 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 com a zero zero pontinho é mais fina ainda mas é maravilhosa eu adoro trabalhar com ela nossa o contraste é tão bonito gosto muito muito mesmo vou fazer aqui os olhos com ela enquanto isso, ver se tem mais alguma perguntinha Daniela Games mano, somos dois, acha a história da minha maravilha sem graça, tá valendo a fase do Greg Hook não aguentei de ler duas edições não sei como é que é, Daniel Aleph Araújo atuo na área de animação e quero me aventurar nas HQs sempre gostei muito, manda ver, cara se você já trabalha com animação é muito bom pra você, eu tenho certeza que seus quadrinhos vão ter um bom dinamismo é, Bagueira desenhistas achistas que se acham demais ah, cara mano, isso aí sempre tem em qualquer área, né, velho sempre tem então assim, não liga pra isso não, cara esses caras geralmente não fazem muita diferença enfim, não fazem muita diferença fazem ou deixam de fazer não se importe com esse tipo de desenho e eu sei que tem muito cara que tem esse comportamento de se achar muito foda e que realmente o trabalho é muito bom então continue acompanhando só o trabalho do cara não precisa você é aquele negócio, né não conheça seus heróis eu digo por experiência própria eu fiquei muito desapontado quando conheci alguns desenhistas que eu gostava pessoalmente alguns eu percebi que são grandes idiotas então eu continuei acompanhando só o trabalho do cara que era uma pessoa muito chata enfim, mas enfim não liga pra isso, cara esse tipo de gente sempre vai ter, né, cara então continua acompanhando o trabalho do cara e seja amigo, seja brother daquele artista que te trata bem, né então vamos lá onde eu parei aqui Daniel The Games estou copiando os desenhos do Joey Madureira para estudar mas não os desenhos mas não os desenhos sim copiando o jeito que ele desenha um olha um olho, boca, torso acho que eu entendi mais ou menos, Daniel é, cara, isso é bom isso te ajuda a tentar aplicar a linguagem daquele determinado artista no teu trabalho mas estuda primeiro os conceitos básicos do desenho depois tu começa a estudar uma linha artística por exemplo então é por exemplo, sei lá se é fã da Adbaines estuda anatomia estuda perspectiva estuda tudo isso e depois você estuda o traço da Adbaines beleza? esses conceitos são mais importantes do que qualquer linguagem artística que você quer trabalhar sempre estude o real depois você tenta adequar aquela linha que você quer seguir entendeu? isso vai te trazer bem mais resultados e te enriquecer como artista pode ter certeza tenho alguns desenhos postados criados por mim mas não tenho como postar a câmera do celular é horrível não tenho PC Bagueira você pode ir no Alan House que acho que eles escaneiam para você bem baratinho aí você posta aí para a gente ver vai ser legal divulgue o seu trabalho viu, cara é muito importante ó, Marcos Martins fala meu brother esperando esse lindo trampo cair na minha mesa para colorir essa fanart ficou simplesmente foda pô, Marcos muito obrigado, cara valeu mesmo fico feliz que você tenha curtido pô, mano já que você falou pode deixar que eu mando para você sim vai ser um prazer o seu trabalho de cores é sensacional lembrando que o Marcos tem um canal legal com muitas entrevistas bacanas muito artista foda então corre lá no canal do Marcos e confira e também tem uma entrevista comigo lá no canal dele então eu não falo muito sobre mim aqui no canal então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha história e tal a pessoa até me cobra de comentar um pouco sobre a minha carreira aqui mas eu geralmente não falo muito mas eu comentei lá nessa live que eu fiz com o Marcos então foi bem bacana vale a pena conferir e tem que ver as lives hein, Marcos é bem legal o teu canal tem um conteúdo muito bacana então volta lá, mano eu já assisti todas estou esperando as novas pode deixar que eu mando a arte sim, mano mais uma vez muito obrigado a todos que estão acompanhando estão se inscrevendo aí no canal valeu mesmo valeu mesmo a 00.5 é muito boa para a gente fazer essas hachuras fininhas fazer os olhos é muito legal ela não marca tanto e deixa um traço fininho show de bola e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Lembrando que vai ter sorteio, esse mês agora de abril para os apoiadores do canal, então você que ainda não faz parte do nosso grupo e quer participar do sorteio, apenas R$ 2,00 por mês, você já participa, vai ser uma arte bem legal, é arte original e mais um print colorido, então participa lá. E também postei uma capa que eu fiz para a Água Comics lá no nosso grupo, então você que faz parte do grupo já viu, né? E você que ainda não faz parte e quer ter acesso ao material exclusivo que eu produzo, vai lá para o grupo, beleza? Além de ajudar o canal, você ainda é ajudado e participa dos sorteios, dos conteúdos. Eu fico muito grato com a sua ajuda. E na verdade todo mundo agradece, né? Porque você me ajuda e ainda aprende com os conteúdos aqui, né? Eu não quero parar o canal... Panar. Parar o canal. Quero continuar, né galera? Mas é difícil a gente continuar, ainda mais que o YouTube, a maioria das vezes, não monetiza os vídeos. Não que faça alguma diferença, porque eu nunca ganhei nada aqui. Mas enfim, vamos para mais uma pergunta aqui. Opa, o Marcos comentou aqui. A melhor entrevista foi a do Eric. O cara é muito gente fina, além de ser um excelente artista. Pô, Marcos, você está sendo gentil, cara. Só tem cara foda no teu canal. O Joe Bennett, o Conrad, acho que o Alzi Alves também está por lá. Só tem entrevista massa. Mas muito obrigado, Marcos. Foi um prazer, um grande convite. E quando você voltar, quiser fazer outra live, só avisar que a gente faz sim. Vai ser um prazer. E confira o canal do Marcos, galera. Tem muito conteúdo bacana lá. Ele comenta aqui também. Seu trabalho melhorou muito, cara. Cada arte fica melhor. Parabéns. Pô, Marcos, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz. E digo mesmo, mano. Digo mesmo mesmo que suas cores são sensacionais. Cada dia melhores também. Muito obrigado aí por estar acompanhando. Mais uma vez, obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer participar lá do teu canal. Tchau. 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 Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é Andrew Lomes, se eu não estou enganado. E o do Bernie Hobart. E também tem aquele Aprendendo a Desenhar com os Mestres Internacionais. É muito bom esse livro, cara. Dicas rápidas, práticas. E tem um também muito bom chamado Curso de Impacto, que você acha na internet, de graça. É do Greg Capullo. É simples, rápido, direto. Me ajudou pra caramba. Tem em português. Vale a pena conferir. Quem me indicou foi o brother Leno Carvalho. Aprendi muita coisa que eu não... Tipo, sabe? Simples, assim. Pá! Bem explicado. Então, procura Curso de Impacto. Greg Capullo. Aí você vai tirar muitas dúvidas ali. Ele explica de forma didática e bem fácil de entender. Perspectiva, anatomia, narrativa. Vale a pena conferir mesmo. Mas, acima de tudo, estude a realidade. A realidade é sua maior escola. Copie tudo que você não sabe fazer. Não tenha vergonha de copiar o que você não sabe. Estudar e aprender. E de jogar baigão na sua casa. Pros caralho dessas muliçocas. E pro inferno. É, igual que desgraça que hoje está aqui e tal. Não sei se consegue aparecer no vídeo aí. Puta merda. Olha, olha o tanto. Meu Deus do céu. Estou sendo atacado. Pterodatos invadiram minha casa. Eita, galera. Olha, o Lex Rodrigues. Atualmente, muitos têm usado o livro do Michael Hamilton. Ah, esse é bem legal. Esse é bem legal. É, vale a pena, cara. Socorro aí também que... O Bagueira. Eric, acho engraçado aquele tipo de pessoa que sempre arruma desculpa para não estudar ou melhorar. Cara, sempre tem, né, velho? Mas, foca no teu trabalho. Esquece essa galera enrolona. Esquece essa galera que empurra com a barriga. Gosta de pôr desculpa para... Porque o desenho está feio. Foca em melhorar, mano. Esse é o segredo da vida. E estamos chegando ao final do Rick aqui, né? Mesmo com chuva, mesmo com webcam não querendo dar o foco. Mas, estamos chegando, né? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Vocês que deram um like. Valeu mesmo. Fazendo rachuras aqui com a 00.5. E vamos aqui com a... Oh, parece que não. Cadê a 01? Ah, está aqui. E muito obrigado a todos que estão até agora. Valeu mesmo. Galera, lembrando que semana passada saiu um vídeo do processo da Vampirella, né? Do nosso quadro direto da pranchê. Então, confiram aí se ainda não conferiu. Agora, eu vou só dar um trato nesse contorno do cabelo. Com aqui o... A corpique. A corpique. Marcos Martins vou te mandar a arte já quero ver colorida acho que vai ficar legal o Daniel The Games dê uma olhada no Michael Hampton vou estudar lá o Daniel The Games estou desenhando todo dia para ficar no teu nível Daniel, se você desenhar todo dia eu tenho certeza que você vai passar de mim e rapidinho você vai longe estudar é o segredo do sucesso nunca pare de estudar por isso que eu falo aqui que aprender a desenhar é um processo eterno somos eternos aprendizes aquele chapolim que você pintou ficou lindo ficou lindo mesmo se você ainda não viu cola no Instagram do Marcos tem vídeo lá tem a arte lá você pode ver eu postei no meu Instagram também parabéns Marcos ficou lindão estou pensando em colocar ele na minha sala olha só viu como ficou legal o contorno com a Copic então você tem que usar os materiais que você tem a seu favor por ti mesmo hein galera Marcos pode mandar opa valeu mano essa vampirinha ficou ótima eu venho no processo aqui assistindo essa live ao mesmo tempo valeu Marcos muito obrigado eu vou terminar ela cara falta ainda uns detalhes aqui e vou postar aqui no canal também e nas redes sociais galera então você que não me segue no Instagram segue lá também na página do Facebook o link está aí na descrição né então pode colar lá tem muita arte bacana acho que vocês podem gostar eu estou pensando em fazer uns detalhes aqui com o nanquim branco vamos ver se o tempo vai me permitir lembrando você que quer dica de cor vai lá no canal do Marcos tem live dele dando dicas de cores né Marcos então confere lá o canal o canal dele lá e comenta lá no vídeo ó vim pelo canal do Eric comenta lá vai ser legal é galera eu te sigo no Instagram desde 2017 oi Manuel valeu cara muito obrigado agradeço mesmo o Daniel da Game estou sem palavras para essa arte valeu muito obrigado mesmo ó que tal que tal a gente fazer o seguinte se o canal chegar a 5 mil inscritos eu sorteio essa arte para os inscritos não para os apoiadores para os inscritos o que vocês acham dessa ideia mas vocês tem que me ajudar a divulgar o canal que aí eu vou poder sortear para vocês comentem o que vocês acham dessa ideia agora as hachuras aqui eu gosto muito dessas hachuras cruzadas o bagueira é que você compra seus materiais pela internet eu não consigo achar variedade de material aqui onde eu moro cara eu compro num site bicho deixa eu lembrar o site na verdade nem sou eu que compro quando os meninos vão comprar material aqui na cidade eles me avisam e eu compro junto com eles eu acho que é artística artística uma coisa assim o nome do site mas eu também estou fechando algumas parcerias para a gente estar produzindo alguns materiais principalmente papéis especiais para desenhar quadrinhos então você que quer papel especial para desenhar quadrinhos fica esperto que em breve vai ter umas novidades aqui no canal papéis para pinaps para quadrinhos eu geralmente compro aqui na papelaria da minha cidade algumas coisas mas eu compro nesse site aí que eu acho que é o artística o artística o Sanka me corrigiu aqui grafite art é esse aí o nome do site grafite art é esse site que eu compro quando os meninos vão comprar eu compro junto com eles e papéis eu compro na gráfica aqui da cidade eu peço para fazerem lá para mim mas em breve vou estar produzindo novos papéis aí então estou fechando umas parcerias legais em breve vou estar anunciando para vocês tá bom e quem sabe né o grafite art patrocina o canal em Sanka ia ser massa bora ver se a gente cresce aí com essas com essas lives e Marcos Martins ficou incrível achei mesmo que você está fodão valeu Marcos eu tenho certeza que com as tuas cores vai ficar melhor ainda brother o que mais destacou foi esse rosto dramático e ameaçador o Rick ficou simplesmente autêntico muito obrigado Marcos valeu mesmo o que me ajudou muito foi a referência do ator lá o Peter Capaldi na hora que eu ouvi ele eu achei cara esse cara daria um ótimo um ótimo Rick e aí eu fiz né essa fanart aqui baseado no ator e aí eu estou fazendo as rachurazinhas cruzadas que eu simplesmente adoro fazer gosto muito de rachura cruzada e vou estar fazendo os efeitos aqui no pincel com o naquim branco no cabelo dele antes da gente finalizar jogo rápido eu prometo que eu não vou me alongar muito tá bom é o Daniel de Games Eric o que você acha da ponta da Unipin acho elas um pouco ásperas mas não sei se é o meu lote que compra na papelaria não todas são mano Unipin Stadler ó a Stadler aqui ó é o mesmo jeito também eu danusei as da Copic pra ver como é que é mas Unipin e Stadler são todas é bem ásperas é Borges desenho qual caneta na que você usa mais durante o processo geralmente uso muito a 0.1 e a 0.5 que são as mais fininhas eu gosto muito de traços finos achuras finas é é o que eu acho bonito e faço bastante ó a dica do Marcos quando for usar postar as lojas no material das lojas que eu estou usando boa ideia Marcos vou estar vou estar fazendo isso mesmo pode deixar é galera terminamos aqui o processo de achuras espero que a minha cabeça não tenha ficado muito na frente eu vou só pegar aqui o nanquim branco pra fazer alguns efeitos ok só um minutinho onde é que está meu pincel cadê? aqui em vermelho aqui em preto aqui em branco eu uso esse nanquim aqui ó da acrilex é o mais baratinho depois eu dou um trato no photoshop e aí fica mais forte o pincel que eu vou usar esse pincel aqui da acrilex também eu acho que é o 0.6 não só 0 só 0 tem um outro que eu uso que é o 0 0 mas hoje só o 0 então deixa eu colocar aqui é só pra fazer uns detalhezinhos no cabelo que não vai se alongar muito não que a live já está muito extensa né e aí e aí Na hora que passa no Photoshop, aí fica melhor para ver o efeito. Aqui está um pouco... Fica um pouquinho apagado. Mas eu gosto muito de usar o Nankin branco, cara, na arte. Acho legal demais. E é isso aí, galera. Olha, achei que a chuva não ia deixar a gente finalizar, mas conseguimos, hein? Legal. Fazer um contornozinho aqui bacana. Pois é, se chegarmos a 5 mil inscritos, aí vocês me ajudarem, né? O que vocês acham? Comentem se vale a pena. Aí eu sorteio esse original para os inscritos, não para os apoiadores, tá bom? Porque o sorteio dos apoiadores vai rolar e vai ser foda. Então, se você quer participar, vem para o nosso grupo. Link na descrição. Show! Então, é isso aí, galera. Deixa eu dar um... Trazer um pouquinho mais para perto. Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui bem. Estão conseguindo ver aí, galera? Olha só, que bacana, hein? Muito obrigado por todos vocês que ficaram até o final dessa live. Agradeço demais o apoio, os comentários, as curtidas. Não se esqueçam de divulgar o canal para os seus amigos. E espero que vocês tenham gostado da live, os efeitos, as dicas. Se vocês querem mais lives como essa, comentem, curtam e compartilhem. E, mais uma vez, agradeço demais a força de todos vocês, tá bom? Espero que tenham curtido realmente. Valeu mesmo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, onde eu sempre posto arte bacana. Você pode ver meu trabalho em uma resolução melhor. Os links estão na descrição, na Instagram, Facebook, Devionart, está tudo aí. Muito obrigado mesmo. E não se esqueçam de vir para o nosso grupo de apoiadores. Me ajudem, né? Para a gente continuar compartilhando com o conhecimento. E não se esqueçam de que aprender a desenhar é um processo eterno. Forte abraço, galera. Valeu!